Se a gente entende que é dever de ofício do arquiteto e urbanista dotar os lugares de sentido, a gente não pode se abster do espaço físico, real, palpável. Então, como a gente pode entender que é possível aprender arquitetura e urbanismo sem esse espaço físico? E tem mais, essa presencialidade, essa vivência, ela é essencial para a construção dos espaços. Hashtag é a D não. Obrigado.